E alguns municípios estão restringindo ainda mais esse decreto, porque o decreto é lei, todos os municípios têm que cumprir. Os municípios podem acrescentar, inclusive, medidas mais restritivas, é o que vai acontecer aqui em Três Lagoas a partir de hoje. Além de cumprir na íntegra os itens do decreto estadual, que restringe o funcionamento do comércio, a Prefeitura de Três Lagoas acrescentou mais medidas restritivas e suspendeu atividades de lazer e religiosas no município no período de 26 de março, portanto hoje, até o dia 4 de abril. A decisão foi tomada após reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, realizada na tarde de ontem. Assim como o Estado, o município entende que essas medidas são necessárias neste momento para conter o avanço da Covid-19. Nesta semana, gente, Três Lagoas, assim como todo o Mato Grosso do Sul, vem batendo recorde de casos positivos de internação e mortes pela doença. A grande preocupação se deve também à quantidade de casos ativos. No boletim de ontem, para vocês terem uma ideia, Três Lagoas tinha 1.392 pessoas em tratamento contra a doença e 82 pessoas internadas. Todos os leitos de UTI de enfermaria estão ocupados e nove pacientes aguardam vagas. Em Três Lagoas também, será mantido o toque de recolher das 20h às 5h da manhã, de segunda a sexta-feira, e aos finais de semana, das 16h às 5h da tarde. Essas restrições, gente, não se aplicam aos serviços de saúde, de transporte e de fornecimento de alimentos e medicamentos por meio de delivery às farmácias ou drogarias, às funerárias, aos postos de combustíveis, às indústrias, os restaurantes instalados no interior dos postos de combustíveis em rodovias e os hotéis e serviços congêneres. A restrição de horário também não se aplica aos supermercados e mercados, dentre os quais não se inclui as conveniências, ou seja, gente, as conveniências não são consideradas atividades essenciais, tá? Então, não entra nas atividades consideradas essenciais e está expressamente vedado o consumo de gêneros alimentícios e bebidas no local e também o acesso simultâneo de mais uma pessoa da mesma família, exceto nos casos em que for necessário acompanhamento especial. O documento destaca ainda que as restrições de horário também não se aplicam aos transportes intermunicipais. Olha só o que diz o decreto aí da Prefeitura de Três Lagoas, esse decreto que foi publicado no Diário Oficial do Município de hoje. Ainda olha o que diz o decreto. Entende-se por drive-thru, todo e qualquer comércio com estrutura individualizada de ingresso e saída de veículos na área exclusiva do próprio estabelecimento, com entrega do produto pela janela do veículo, ficando expressamente vedada a utilização de vias públicas, de passeios ou estrutura móveis para caracterizar a modalidade. Então vamos lá gente, para que as pessoas possam entender bem o que diz esse decreto, né? As atividades religiosas estão suspensas, ou seja, não poderá haver cultos e missas nas igrejas, tá? Todas as atividades religiosas presenciais estão suspensas. Se eles quiserem fazer de maneira remota, online, né? Pelas redes sociais, podem fazer, mas não pode haver culto presencial, não pode haver missa presencial aqui em Três Lagoas. É o que diz esse decreto que foi publicado no Diário Oficial do Município na edição de hoje. O Diário também traz, neste decreto, a proibição de atividades de lazer. Então, a gente entende que, por exemplo, a Lagoa Maior é considerado um espaço de lazer, de recriação, não é? Ou seja, não vai poder haver pessoas ali na Lagoa Maior. Qualquer espaço de lazer, praças, áreas públicas aí, que serve de lazer, não poderá ter a presença de pessoas, de acordo com esse decreto publicado na edição do Diário Oficial do Município, tá gente? Então, a Prefeitura de Três Lagoas vai cumprir, na íntegra, todos os itens do decreto estadual, até porque o Ministério Público Estadual, ontem, inclusive, emitiu um comunicado dizendo que todos os municípios deveriam seguir esse decreto estadual sob pena de responderem por uma ação civil pública. Então, todos os municípios do Estado estão cumprindo esse decreto e alguns municípios deixaram esse decreto um pouquinho mais duro ainda, mais rígido, né? É o caso da Prefeitura de Três Lagoas, que colocou ainda mais duas proibições, atividades religiosas e atividades de lazer proibidas em Três Lagoas a partir desta sexta-feira, a partir de hoje, até o dia 4 de abril. Gente, então, a gente tá reforçando bastante pra que as pessoas não aleguem desconhecimento pra não ter problema aí com a fiscalização, que será intensificada nesse período aí, a partir de hoje, né? Os fiscais da Vigilância Sanitária, da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental, todos vão estar nas ruas para coibir aglomerações, porque a situação é preocupante em Três Lagoas. Tchau, tchau.